Negócios informais e autônomos no Brasil são cada vez mais comuns, mas qual é a melhor maquininha para aceitar cartão de crédito? Eu trago aqui 3 maquininhas da categoria mais barata, então não tem abaixo disso, e eu vou comentar sobre elas, né? O que você tem que saber sobre esse vídeo? Não é o objetivo final dizer qual das 3 é a melhor, eu vou fazer uma análise por cima, eu vou dizer qual eu acho que cobra as menores taxas e vale mais a pena, mas isso significa que eu trouxe aqui as 3 melhores comparada com as outras, então você vai encontrar outras maquininhas como essas, mas essas 3 são as que se destacam, seja pelas taxas baixas, seja por aceitar uma maior quantidade de bandeiras ou por outras vantagens, tá? Então essas 3 são muito boas, qualquer uma dessas 3 elas vão suprir você. O que você tem que entender é que essas 3 maquininhas elas precisam de um celular para funcionar, elas são a função mais básica e estão custando o mesmo preço, 58, 80, 59, é bem parecido o preço, não foge muito disso, tá? Então é a maquininha que eu trouxe aqui do Mercado Livre, tá? Do Mercado Pago, desculpa, eu falei Mercado Livre, eu estou meio com sono, é a Point Mini do Mercado Pago, tá? Aí tem a do PagSeguro, que ela também é bem similar, inclusive a do PagSeguro, ela, a maquininha em si é feita pela mesma, é a mesma maquininha, tá? Só vai mudar a empresa, a maquininha é igual, muda as cores e tudo mais, mas é o mesmo modelo, é o mesmo equipamento, tá? Se você perceber, é realmente fabricado pela mesma empresa, o mesmo modelo, exatamente só muda as cores e o logo da marca, tá? E ela custa também o mesmo preço da maquininha do Mercado Livre, né? Do Mercado Pago. Na verdade ela está mais barata, ela está em 12 vezes de 4, é, não é o mesmo preço, é o mesmo preço, tá? Tomar de conta. E a terceira que eu trago aqui é a da Samap. Essa da Samap já tem um visual diferente, tá? Mas é quase o mesmo preço, a da Samap é um pouco mais cara. Agora, então vamos falar assim, o que que acontece? Pelo que eu percebi, a vantagem em questão de aceitar o maior número de bandeiras vai pra PagSeguro. A PagSeguro aceita o maior número de bandeiras, aceita todos esses aqui, ó. Cartões de crédito, todos esses aqui, débito, todos esses aqui e vale a refeição. A do Mercado Pago, pelo que eu entendi, aceita essas bandeiras aqui, né? Aceita as principais bandeiras. E pelo que eu entendi, são só essas e se limita a isso. Não que seja pouco, porque hoje em dia você... Poucas pessoas não vão ter um desses cartões, né? A pessoa que tem outros cartões que não são esses, vão ter esses cartões também pra usar quando... É... Comprarem de você. Por exemplo, você só aceita o Mastercard. O cara que tem um cartão que é bem desconhecido e não tem o Mastercard, provavelmente ele vai ter um Visa, ele vai ter um Hipercard. É difícil uma pessoa só ter um cartão que não seja aceito aqui, tá? Então quando ela for comprar de você, ela vai usar esse cartão. Claro que pode acontecer, casos e casos, depende, né? Mas, nesse caso, a do PagSeguro pareceu, pra mim, mais completa por aceitar o maior número de bandeiras. Salvo engano, eu não tenho certeza. Pelo que eu entendi, são só essas bandeiras que a maquininha do Mercado Pago funciona, tá? Aceita. E se aceita mais do que essas bandeiras, o erro é deles. Porque eles colocaram bem claro aqui que são essas. Por que que eles não colocaram as outras? Então, pelo que eu tô entendendo, são essas bandeiras. Eu dei uma olhada aqui e não tô achando. Então, são essas as bandeiras. Achei um pouco limitado. Mas a da Samap, se eu não me engano, também é bem limitada aqui, ó. Ela aceita só essas bandeiras, tá? Então, o PagSeguro leva vantagem. Agora, se eu não me engano, assim, a vantagem da Samap é que ela cobra menos taxas. Ela é mais barata que as outras na questão da taxa, tá? Então, é mais fácil, é mais barato vender com a Samap, porque você vai pagar menos taxas. São poucas porcentagens a menos, assim, é 0,2%, é 1% a menos. E ele oferece, se eu não me engano, a Samap oferece os primeiros 3 meses com 1% de taxa, tá? E a do PagSeguro também oferece taxa 0 nos primeiros 3 meses. A do Mercado Pago, eu não vi se oferece alguma coisa assim. Mas a do PagSeguro oferece taxa 0 e a Samap oferece 1% nos primeiros 3 meses. Então, isso é interessante, tá? Eu acho que a vantagem, então, de cada uma é... PagSeguro aceita mais bandeiras, Samap tem taxas menores e o Mercado Pago, ele, acredito eu, teoricamente, tem mais facilidade para você receber o seu dinheiro. Porque é conta do Mercado Pago, então você manda para ela, não precisa... Hoje é muito mais difundido o Mercado Pago do que o PagSeguro. Mas eu acho que, realmente, se eu fazer uma análise assim... Eu estou dizendo, as 3 são muito boas, mas se eu for fazer uma análise das 3, eu ficaria com a do PagSeguro. Eu acho que ela é melhor, tá? Embora ela tenha um pouco mais de taxas da Samap, eu acho que ela custa menos. Ela dá 3 meses de taxa 0 e ela aceita mais bandeiras. Então, eu acho que ela é perfeita, tá? E depois dela, eu acho a da Samap melhor. E a do Mercado Pago, eu acho que é a que oferece menos vantagens. Essa é a minha opinião. Mas as 3 são boas, você presta atenção e vê qual você acha melhor, tá? Qual que você acha mais interessante para você. E isso é uma coisa pessoal, né? No mais é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês. Se puder se inscrever, ativar o sininho. Deixe um comentário que você achou do vídeo, que você gostaria de ver. Valeu e fui!